Péricles de Souza, Vandes e Orozinho estão ao lado do Cruzeiro do Brasileirão e fazem aí a chegada da equipe que precisa voltar a vencer a Neve Brantim. Na recepção em Porto Alegre, pouquíssimos torcedores, mas bastante significativos. Fãs de primeira. Desde que ele saiu do Grêmio, eu fiquei com aquela consciência de não conseguir conhecê-lo. E hoje eu vou ter a oportunidade, ainda bem. Ah, é tudo fã do Léo. É mesmo? É fã do Léo? Aham, há sete anos, já quase oito. Tudo por ele. Onde vem essa paixão pelo Léo, Damião? No início, quando ele veio para aqui no Internacional, meu Deus, meu coração apaixonou por ele desde o primeiro jogo. Eu lembro de tudo, meu Deus, eu amo ele demais. Aí a delegação chegou. Final de noite, aeroporto tranquilo e sonhos realizados. Meu Deus, eu quero te dar um beijo para o Léo. Léo, só aumenta a responsabilidade aí. Aumenta, né? Legal o carinho, né? Já faz algum tempo que eu já não jogo no Grêmio, mas ficou os fãs, os torcedores. Isso é legal, o carinho, o respeito também. Isso é bacana. Nesta terça-feira, às três horas da tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai comandar o último treino antes da partida. E vai ser no CT do Internacional. Depois, amanhã, é encarar o Grêmio. Nós estamos em déficit aí, começamos muito mal o campeonato, depois conseguimos três vitórias onde a gente conseguiu igualar e agora venhamos de duas derrotas. Então, a gente tem que buscar pelo menos 50% aqui agora fora de casa, que é esse jogo do Grêmio aí, três pontos, que vão fazer muita vantagem aí nas próximas duas partidas dentro de casa. Pois é, tá aí o capital, precisa voltar a vencer e um jogo difícil. Para esse jogo difícil, Brantinho, reforço. Precisa voltar a vencer, precisa mudar mais o esquema, precisa de, principalmente, contratações. Peraí, mas para esse jogo, imediatamente, não tem como contratar. Não, né? A gente está falando... Mas tem reforço. Fabrício, Bruno Rodrigo, Charles se integram à equipe. Henrique desfalca. E o...